Do que a Maíra tá me acusando, porque eu acho que não faz o menor sentido. Sei mais o que fazer, eu não sei mais o que fazer. Eu já pedi perdão e eu peço aqui perdão novamente, de coração, por tudo. Mesmo sabendo que isso não vai adiantar nada, não é suficiente. Chama os homens pra xinxa, chama os homens pra nos respeitar, nos amar, nunca nos traírem. Pra que talvez a próxima geração, os homens, por exemplo, da tua filha, não façam isso com ela. É só isso. Você só tá sendo acusado disso. Obrigado! A honra é toda sua, Senhor! Obrigado! O BBB já existe há muitos anos. Pra você ter uma ideia, o primeiro paredão que a gente teve conhecimento na nossa sociedade foi o de Jesus contra Barrabás. E o bial da época era Pilatos. E adivinha quem que o povo escolheu pra ser eliminado? Eu sei, você que já é, assim, um visitante assíduo aqui da página deve estar se perguntando, por que que a Pérola tá falando do BBB? Por que que a Pérola tá falando do Arthur Aguiar, o que venceu o BBB 2022 ontem, né? No último episódio da edição desse ano, que inclusive, diga-se de passagem, foi a mais flopada de todos os tempos. Então a galera tá falando, nossa, essa edição foi super vergonhosa. Não acompanho, né? Então não sei muito bem o que que houve, o que que não houve. Enfim, sei poucas coisas que eu vi aí, que nem você, na internet. Mas eu quis trazer esse vídeo por conta do vídeo do carnaval que eu soltei ontem, né? Muitas pessoas falam que a gente tem que temer a Deus. Temos que ter medo de Deus, porque Deus castiga. Mas aí a minha pergunta é, se Deus castiga, pra que que tem o demônio? Eu comecei a me questionar isso, sabe? Se Deus é essa mão de amor, mas também é essa mão de punição. Será que essa punição não é uma visão muito baixa pra algo que é tão grandioso como Deus? E eu não venho falar isso como uma forma de ofensa e nem nada. É realmente uma pergunta que eu faço pra você, pra gente poder refletir junto. E aí eu trouxe essa questão do Arthur Aguiar, porque ele se envolveu em diversas polêmicas no seu relacionamento, várias indas e vindas, onde ele teve, pelo que foi noticiado, 16 episódios de infidelidade junto com a sua atual esposa, Maria Cardi, que também é uma ex-BBB. Quando a gente fala disso, então a gente pensa, caraca, ele é um cara que adultera. Ele é uma pessoa que não está seguindo, vamos dizer assim, a filosofia bíblica de Deus, mas, mesmo assim, ele ganhou o Big Brother. Olha só, foi o vencedor, está sendo aclamado aí, a galera toda ama demais ele. E o que eu quero trazer com isso? É justamente a reflexão, mas espera aí, se Deus castiga quando a gente não pratica a palavra, o que aconteceu com o Arthur? Por que ele foi o vitorioso do BBB? O que houve? Se ele não merecia por não praticar a palavra, por não respeitar esse mandamento, de não adulterar, enfim, então por que ele venceu o Big Brother? Porque esse Deus é todo poderoso, onipotente, ele que determina quem vence e quem não vence. Por isso que eu comecei esse vídeo falando sobre essa reflexão. E o que eu quero trazer para você da visão da Umbanda quanto a isso? Deus, nós não acreditamos que ele é dessa maneira, um carrasco, um megero, como é pregado aí em outras religiões, como alguém que você realmente deve temer. Porque para nós, Deus, ele é extremamente misericordioso. Não importa que a gente erre uma, cinco, vinte vezes, ele sempre vai perdoar. Porque, afinal, ele é quem realmente sabe dar o verdadeiro perdão. E é por isso que, para mim, Arthur, o Arthur, sim, ele recebeu outra chance de Deus. Porque o que Deus mais faz, o que Deus mais cria, são chances para a gente poder se redimir e mostrar que a gente melhorou, que a gente mudou, que a gente se tornou uma pessoa melhor. Por isso que não entra muito na minha cabeça essa questão de que você deve temer a Deus. Não, você deve amar a Deus. Porque se você amar a Deus em toda a sua plenitude, você vai, sim, conquistar as bênçãos. E quando a gente ama a Deus, a gente ama aos seus filhos. Porque a gente começa a ter essa percepção de que os filhos de Deus são os nossos irmãos. E é o mesmo de eu, por exemplo, não querer fazer nenhuma maldade com um filho de sangue meu. E eu praticar isso também com um filho de outra pessoa que eu nunca vi na vida. Praticar o amor, mostrar. Porque quando Deus, ele realmente se faz presente na vida de uma pessoa, aquela pessoa transborda amor. Amor é a única coisa que a gente dá e não perde nada. Só multiplica. Então essa visão de se ter medo é uma marra que foi imposta. Porque as pessoas, elas têm dificuldade em amar. Então tiveram que ser criadas outras coisas para induzir a pessoa a não praticar o mal. E elas acabam esquecendo de focar no verdadeiro propósito, que é amar. Porque quando a gente teme a Deus, então a gente não pratica aquela maldade acreditando no seu castigo. Mas quando nós temos Deus dentro do coração e o amor dele instalado na nossa vida, nós não praticamos o mal porque Deus é a nossa essência. Porque Deus está presente nos nossos pensamentos, nos nossos atos e nas nossas palavras. Eventualmente sim, nós erramos. Mas aí Deus não vai castigar. Deus vai dar outra oportunidade para a gente tentar se reconectar com Ele. E é isso que eu acredito que aconteceu com o Arthur. O Arthur, ele teve vários erros. Sim, muitos erros. Não sei o que vocês acreditam na religião de vocês. Ah, talvez ele aceitou a Jesus e por isso então todos os pecados dele foram nulos. Pelo que eu conheço da história bíblica, quando Jesus foi crucificado, Ele foi crucificado para pagar todos os nossos pecados. Então todos os nossos pecados já estão pagos. Porque Jesus, tão grandioso como é, se sacrificou para tal. Mas aí a gente tem um exemplo de que Deus não é esse carrasco que a gente tem que temer. Deus, Ele é grandioso. Deus é misericordioso. Deus é Pai. Mas não é Pai na visão que a gente tem, no sentimento que a gente tem. É um sentimento que talvez a gente nunca vá conseguir sentir. De tão grandioso que é. Então, não devemos temer a Deus. Devemos tê-Lo como um grande amigo, como um grande Pai. Que está sempre do nosso lado. Sempre amparando e sempre dando outra chance e um outro bom conselho e outra oportunidade para a gente mostrar que melhorou. Bom, muito axé para você. Parabéns aí ao Arthur Aguiar. Espero que realmente você possa fazer jus a essa palavra. Você possa fazer jus a esse ensinamento que Deus está derramando sobre a sua vida. E parabéns a todos os envolvidos aí. Ao segundo e terceiro lugar, o PA e o DG também do Big Brother. Um beijo. Um cheiro. E muito axé para você.